A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL o famoso Tony Silva, que se chamará Tony Silva... Bem, um show que terá um título em inglês. Mas para já! Boa noite. Começamos aqui aquilo que será a primeira edição desta Informação 3. Uma equipa que com esforço e abnegação irá levar para aí uma informação mais livre, mais isenta, mais atenta à voz do dono, do povo. As primeiras notícias chegam com beleza, Sousa. Notícias que acabaram de chegar. Manuel Freio? É verdade, beleza. Notícias que chegam a todo vapor referendo um grande happening que podemos considerar como o happening do ano Carlos Felinto Botelho. Com efeito, reina uma grande agitação na comunicação social e no seu seio. Beleza de Sousa. No meu seio? Não, no da comunicação social. Ah, pois. Com efeito, nasceu hoje um novo canal. Notícia que caiu como uma bomba em cima das cabeças dos carecas. Dos colegas. Ah, pois. Dos colegas, nasceu o tal canal, uma alternativa à RTP1 e RTP2. O que é que isso pode querer dizer, Flávio Portugal? Com efeito, Portugal trameu. Trata-se, na verdade, de uma estreia que se poderá tornar naquilo a que nós chamamos em economia, uma glória et virtus invidia et commes. Quer isto dizer que a resgatabilidade de uma ideia moratória, mas, em alguns casos, e não são tão poucos como isso, fradicídia, poderá... Obrigado, Flávio. Vamos, de imediato, passar aqui, para vocês, aí, ao noticiário internacional, Manel Freio. Exatamente, Carlos. Dos cinco cantos do mundo, choveram assintosamente cânticos de congratificações ao nosso canal e ao nosso diretor, administrador e dono, e donde, por vezes, a intensidade dos louvores que os louvores fizeram roçar-nos aos lives da comissão Carlos Flinte Botelho. É o caso de grandes governantes, como Beleza de Sousa. Grande governante? Eu? Não, é a lista, a lista dos governantes. Qual lista? Manoel Freio? Eu não tenho lista nenhuma, Carlos Flinte Botelho. Bem, uma lista, realmente, de grandes nomes. E pronto, fizemos aqui um espaço informativo. Falámos do Oliveira Casca, do nascimento do tal canal, da informação isenta e ainda do prazer que tivemos em poder, hoje, nós, aqui, estar com vocês, aí. Porque, estando nós aqui, sempre é melhor que estarem outros aqui. Porque a vida está à cara e o 13º mês já era uma vez de toda a equipa que fez Informação 3. Adeus, boa noite e até para a semana. Segundo os Decretos-Leis nº 7751, de 78, barra 276-2309 e das alíneas 9, 10 e 11 do Acordo de Cabeceiras de Basto, o tempo de antena que se segue é da exclusiva responsabilidade de quem o usa direito. Portugueses, povo em geral, pessoas. Faz já alguns minutos que assumi a direcção, a presidência e a administração deste canal e sinto-me na obrigação de falar ao povo. Porque, afinal, o povo, essa massa anónima e bela que nos põe lá para cima e nos deita lá para baixo, vai ser minha política manter o povo português informado. Nem que, para isso, eu tenha que recorrer aos tempos de antena... A dizer eu que é meu dever de alugar convosco para soar ao corrente das minhas ações dos meus atos e dos meus atos. Nem que, para isso, eu corro o risco de ser conhecido na rua, de me tornar uma figura pública, apontada, venerada, amada, porque não. O que vai muito contra os meus princípios, porque eu sou uma pessoa extremamente despredenciosa, que acha que ser-se simples é... Boa noite, amiguinhos. Cá estamos no vosso tempinho para vos ensinar muitas coisas, para vos distrair, para fazer com que a culturação sistemática e alienante não degenere em pragmatismos fúteis e indesejáveis. Estão a ver? Para me ajudar, eu trouxe comigo uma criança já bem conhecida de todos vocês, o Nelito. Nelito, diga olá aos amiguinhos. Olá, os amiguinhos. Muito bem, meu querido. Olá, os amiguinhos. Está muito bem, meu querido, já o vimos. Olá, os amiguinhos. Pronto, meu querido. Olá, os amiguinhos. Coitadinho, como vêem, estamos a assistir a um fenómeno que é conhecido como o fenómeno repetitivo parasimpático. Olá, os amiguinhos. Coitadinho. Olá, os amiguinhos. É muito próprio nestas idades. Ah, senhora, para a mira. Diga, Nelito. É fazer cocó. Já faz, Nelito. Já faz. Mas também é muito próprio nestas idades esta instabilidade intestinal da criança. Ai, 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 ai. Ô, Nelito, calma-se lá. Ai, 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 ai. Mas é muito próprio, porque, como sabem, o intestino da criança é mais frágil do que o nosso. Ah, senhora, para a mira. Diz, Nelito. Posso vir agora para a minha casa? Não, Nelito, ainda não. Ah, que chate disse. Oh, Nelito, não se diz isso. Ai, ai, não se diz isso. Não se diz isso. Como vêem, a criança é levada pela sociedade capitalista a repetir as infâmias que houve na rua, no bairro, no subúrbio. Por que é que é o subúrbio, senhora dona para a mira? A criança interessa-se. Subúrbio é, meu amor. Subúrbio é o seu amor? Não, meu querido. Ah, quer dizer que aquele senhor que está atrás das câmaras chama-se subúrbio. Então, Nelito, não é nada disso. Então, ó, subúrbio, isso é que tem sido que dar à conta de infantil. Oh, Nelito, não é nada disso. Na próxima vez, tem de fechar a porta de camarinha, ó, subúrbio. Ainda bem que isto aconteceu, senhores telespectadores, para que nós possamos falar-vos de um fenómeno que se chama, eu vou-vos aqui mostrar melhor, o fenómeno da psicopatia regimentosa. Vai lá no meu barro, chama-lhe outra regra. Onelito, estou quase a perder as estribeiras. É outro fenómeno. Como é que tu? Estou quase a perder as estribeiras. Oh, subúrbio, devolve as estribeiras a esta senhora. Bom, eu creio que é melhor nós ficarmos por aqui e talvez para a semana, com mais calma, nós possamos, então, dissecar a temática. Vamos depois para a temática a secarem. Onelito, francamente... Onelito, francamente... Onelito, francamente... Não sei se... Oh, senhora Dona Pamira! Diz, Onelito. E as escadrinhas. As escadrinhas? As escadrinhas. As escadrinhas? As escadrinhas. Mas com as escadrinhas... As escadrinhas que a senhora Dona Pamira me escreveu num papel para eu dizer a fim de que era eu que tinha escrito as escadrinhas. Eu não disse nada disso, Onelito. Olha, está ali o senhor subúrbio que não me deixa mentir. Diz lá, diz lá as escadrinhas, meu amor. Diz lá as escadrinhas, meu amor. Adoro eu. Diz lá as escadrinhas. Cadrinhas espontâneas. Muito bem, meu querido. Muito bem. Diz lá, meu filho. Ainda sou pequeninito, estou aqui para aprender. O meu nome é Anelito, trago coisas para dizer. Muito bem. Muito bem, Anelito. Muito bem, Anelito. Sou uma criança feliz. Sou uma criança feliz. Mas também não admira. Mas também não admira. Ah, pois agora... A minha riqueza é o meu país e a senhora dona para a mira. Muito bem, Anelito. Muito bem. Ah, Anelito, muito bem. Falta uma, senhora dona para a mira. Então diga lá, Anelito. Diga lá, Anelito. Assim vamos ficar cheios de saber e muito brilho que a senhora dona para a mira que é boa como a milho. Que nos ama como um filho. Que nos ama como um filho. Não me mata com essa pequenininha. Uma criança, senhora. Bom, Anelito, eu creio que nós damos agora por fim da nossa missão deste sábado e voltamos para o próximo. Mas se a senhora dona para a mira quiser eu repito as quadras Ai, não, não. Não, não, não é preciso. Então, adeus, amiguinhos. Até para a semana. Vamos embora. Adeus, posso levar os meus trabalhos. Pode, meu querido. Vem. Adeus, amiguinhos. À vontade. Venha lá, meu querido. Para a mulher ativa, para a mulher que trabalha, que convive à bambina, desodorizante com perfume de Paris. Duas simples polarizações com bambina e as suas axilas ficarão protegidas por uma camada bem visível que lhe dará confiança vinte e quatro horas, cordinha. Oh, bambina, você vê o bem-estar. Então, olá, como estou? Eu chamo-me Estêbos, Estêbos. Eu vou fazer um programa de esportivo aqui no Tancaral, convidado pelo Sr. Porto do Antônio Santíssimo, Oliveira Casque, que é muito boa pessoa, é a minha amiga, que é uma pessoa muito boa. Vou falar do porto e vou falar do porto. Não é que eu não gosto de Lisboa. Gosto de Lisboa? Acho que Lisboa é o mundo. Lisboa é o mundo, cara. No porto também é uma onda. Mas Lisboa é diferente porque é outro vídeo. Lisboa é outro vídeo. Vejámos, por exemplo, Oliveira, que aqui no porto era só um jogador, o gajo vai para Lisboa e de repente, num ápice, fica treinador. O que realmente é... O que eu digo, isto é um xerope que eu tenho de tomar por causa da voz. O bambina que diz, oh, estêbos. Tens com a voz muito enfaralhada. Eu estou disto mais xerope. Ah, é uma pomada. Isto já não é uma pomada. Bem, vai daí. Temos outros exemplos, também no porto, por exemplo, o senhor Pedrota, esse senhor senhor do porto, também se tornou treinador, mas levou mais tempo. Mais tempo, mas também o Pedrota sabe muito mais. E levou mais tempo porque sabe mais, porque a informação tem de entrar na pessoa e levou mais tempo. Isto não é relacionado. Bem, agora vou falar das várias coisas que queria dizer que eu tenho aqui os apartamentos. Estou percebendo bem que eu tive que ver isto hoje de manhã e acordei mal disposto. Então, vou bater uma coisa que até me... Ficou muito mais tempo. Vou dizer agora. Bem, vai daí. Que também é o outro mundo. É o novo mistério do Benfica. Eu não gosto de falar do Benfica, porque lá tem umas coisas, uns problemas grandes, mas o novo mistério do Benfica, o Eric, como lhe chama, o Fernando Bertins, que por acaso é uma pessoa simpática, mas um bocado mal agradecida. Por exemplo, quem lhe dava as táticas do jogo era a minha pessoa, para o ano passado. Foi eu que lhe dei a tática para o Loucareni, para o Roma, para o Craiova. Só não lhe dei para o Ander Leste e foi a merda que subiu. Bem, falar em táticas, há uma coisa que lhe dei aos senhores. O professor Pombros, se lembram, que desapareceu, o Pombo levou, um tiro no lombo. Acabou a piada, esta do lombo, que briseja. Tinha uma coisa engraçada que é um campo vertical, que eu já vou mostrar aos senhores, que é este campo, que está na vertical, onde eu vou mostrar imensas coisas, coisas publicadas, como, por exemplo, o caso dos Bicudos, como, por exemplo, há um camelo que chuta a bola para a baliza. A bola vai entrar e um dos nossos tira uma bota do pé e atira com a bota para a baliza. O árbitro apita, apita a bola, apita a bota, não se sabe, é suspensio. É suspensio, mas eu depois explico. Ora, o Pombo não explicava nada. Por que é que não explicava? Porque era vaccioso. Pois, com certeza, era vaccioso. Só bem que... com substrato. Era vaccioso, com substrato. Por mais de substrato, vou tomar o xarope, já, já é hora. Bem. Eu também irei embora, porque disseram que era cinco minutos. E o relógio está aqui a dizer que está há quase cinco minutos. Só queria dizer que vou falar de muitas coisas, vou falar do prélio, do derbo, do clássico. Explicar o que é o campo, a hierba, as quatro linhas, a meia lua, a meia laranja, que é importantíssima, a meia laranja, que é o que é, o quarto círculo, o córner, quem é que não gosta do córner, o beco, o keeper, o fric-ric, o drible, o trácle, enfim, tudo aquilo com um grande trisemanário desportivo, como eu tenho de saber, e eu sou um grande trisemanário desportivo, quem não acreditar. Vou até mostrar agora uma coisa engraçada, foi umas imagens que a gente tem para o grupo de mostrar, que daquele jogo, daquele gol que o Diamantino marcou a dia-beta, naquela escala dando-te aparelho da luz, e nós vamos mostrar em primeira mão. Não acredito, mas vamos ver. Ora, temos aqui o Diamantino, estás bom, Diamantino? Estou muito, estás, estás bom, estás margarinho, tens de comer bem, estás bem, tens de ter metado. O Diamantino, ainda é meu sobrinho, portanto, eu sou irmão, entendeu? Eu sou sério, dos sobrinhos pequenos, e ele praticamente aprendeu a jogar à bola comigo, não foi, foi, mas estás margarinho, o Martins tem-nos alimentado bem, tens de puxar pois, porque estás a ver, a vida está de maneira, que a gente tem exatamente. Vamos então, dar o pontapé, para os pés-los ver, vais dar o pontapé, o tio vai fazer o baliza, tens de ter cuidado com o pontapé, com os pulmões do tio, porque você é uma pessoa doente, pessoa doente, como sabe, eu vou fazer o baliza, e tu vais mostrar como é que foi o ramado. Muito bem, obrigado a Deus, dá-vos-nos assim, porta-te bem, faz-nos esperar, alimenta-te, estás ali, muito obrigado, por diante, adeus. Então, então, combada, quem que acharam? Chegava que era barrete, não era, e mais, porque não acredita, vamos ver a mesma coisa, mas vamos ver a imagem, diretamente, cedida no Benfica, o Benfica, por acaso, tem o mesmo cocheiro, cedida para o Benfica, diretamente no cabo, onde tem cheiro, mostre aí as imagens. o Benfica, agora. Estou acalmado, não acreditava, na verdade, chegava que era tanto a causa dos tios. Agora é o que o tempo passou, viu? Ora, bem, graças a senhora, é de começar. Estou, agora que é uma coisa que te rima. Bem, eu vou falar de tudo, vou falar dos Jogos Europeus, vou falar da seleção, vou falar dos referentes, vejam-me para a semana, porque para a semana nós vamos falar de muita coisa interessante e acreditem que o futebol que há com os tempos é... Adeus, já acabou, é muito... Se ainda está connosco, obrigada por estar connosco. Se preferir a nossa companhia, poderá ficar connosco para ver um programa que chegará seguramente muito do agrado de todas as donas de casa. E não só para aquelas que gostam de guluseimas, alguns minutos de Cozinho para o Povo. Um programa de culinária da autoria da... Da autoria... Da autoria da autora. Olá, senhores telespectadores, adorai... Ah, desculpa, olha, deixe-me puxar aí o fio, família. Olá, senhores telespectadores, eu torno-vosíssima porque, sei lá, é a primeira vez que vou fazer televisão com o meu amigo Oliveira Casca, que é amicíssimo, nós chamámos o Oli, sei lá, que andámos quase uns na escola. Disse-me ao Filipe, porquê é que você não vai fazer um programa de culinária? Eu disse ao Casca, eu não vou, porque é aspirosíssimo a aparecer na televisão. Mas como sou muito amigo dos pobrezinhos, acho que os pobrezinhos têm pouquíssimos programas para eles, então disse que era giríssimo fazer um programa que era Cozinho para o Povo. Porque eu acho que o povo, já lhe tem tirado tudo, tem pelo menos direito a um bocadinho de cozinha de vez em quando. De maneira que eu trouxe uma embragada minha, que é a Emília. Oh, Emília, diga olá às pessoas, que é queridíssimo e é amorosa, é giríssima. Ah, estão às ordens... Está, os nossos telespectadores, diga lá. Ah, nossos telé... O papel, querido, o papel colinário, papel. É muito difícil, é giríssima. Que estão os senhores pelevisores. Sim, vá lá. E prazer que eu acudi. Acudi, querida, era assim, era assim, não interessa nada. Ah, pois a menina não sabe o que é, agora não me ajeito com estas coisas, depois vem cá aqui ainda por cima com umas coisas destas aqui agarradas, um paraço. Pois, clica, está bem, está bem, não interessa nada agora. Vamos fazer uma receita do Alentejo, eu adoro Alentejo, nós tivemos uma merdade sensacional. Tiraram-nos tudo, foi uma pena. Olha, o avião deve ser um casco, com certeza, que vai para Bruxelas, nós vamos ter uma reunião giríssima em Bruxelas. Mas passa-se, é passa-se nada. Dizia eu que nós temos uma receita do Alentejo, que é um sítio sensacional, tivemos lá uma merdade, roubaram-nos tudo, foi uma pena. Mas eu adoro Alentejo, eles também gostavam mesmo de mim, sempre que eu saía. Dizia, fazia-me essas coisas com as mãos, que eu nunca percebia bem o que é que era. Mas, que... Por acaso, a menina, se quiser, eu posso lhe dizer o que é que eram esses gestos que eles faziam com as mãos. Que é que há Nananxi, no Alentejo, pois a menina sabe bem, porque esse ali entra brandos, Porto Alegra, Castelo Branco, assim como quem vai agora de Valos de Cardicos para Proença Nova, passando por Alcains, quando se vira a chaveira abaixo, mais próximo, até na direção de Alcains. Pois, isso não interessa nada, vamos fazer empadas de galinha. Eu tenho aqui uma galinha, que como estão a ver, é um bocado pequena, é uma galinha dividendo duas partes. Ah, menina, isso não é? Pois não vê que isso são as miudezas? Pois o capão está aqui, ou galinha, ou lá, o que é? Isto é o filho da galinha. São os filhos, são gêmeos. E a galinha está aqui, é giríssima. Como vêem, tem um pescoço amarelo. Está aqui, a sair deste lado. Ah, menina, isso é uma sapata, não é agora o pescoço? Pois, é uma galinha que tem o pescoço enfiado na sapata, a sapata no pescoço, não interessa nada. Eu vou cortar a galinha, há gente que corta galinhas mal, eu vou cortar, sabe como é que é? Põe-se a faca, ó Emília, corta você que eu estou muito doente. Sim, menina. Vamos também meter algumas cebolas e algumas estas frutas que também são giríssimas. São alhos, menina. São alhos, menina. E que dão imenso resultado. Vamos meter tudo no forno. Ai, estes filhos não estão nada habituada. Cuidado com o forno. Eu tenho sempre, quando estou a fazer programas, tenho imenso cuidado. Eu sou muito escaldiça. E às vezes a gente queima-se quando abre o forno. Este forno é estranhíssimo, tem uma granha. Ô, menina, se não se abre aí, depois ainda estrabou cá, e se estrabou quer, ainda parte isso tudo, menina. Abre-se aqui, velho, meu Deus. Pois, é que eu estou muito doente, estou muito esquecida. Tudo o que eu estou a usar é de uma quinta que a gente está em giríssima, ao pé de sinfãs. Os mais pobrezinhos, comprem-me a quinta, não vão à praça, que está tudo caríssimo, e sai muito mais económico. Já pode meter, Emília, vai lá depressa, estão-nos a fazer sinal por causa do tempo. Meta lá, eu detesto cozinhar com pressa. Agora, vamos acender o forno no máximo e vamos ver o que é que saiu. Pode tirar, Emília, veja lá. Tire de pressa, Fê, vê, está-me a contradiar, é pena mesmo, passou a carreira. Ai, velho, meu Deus, é, menina, depois isto não são os pastéis que a gente mesmo agora comprou ali na pastelaria, que isto é... Não, ela é muito extraída. Vai ali ver se eu listo, Emília, vai ali para o cara. Bem, estas empadas são muito rápidas de fazer, como viram, eu fiz num instante. Ó, Emília, o que é isto? Até isso foi o marido da senhora que... Não interessa nada agora, minha querida, vai-se embora. Estas empadas são muito simples e, como vêem, a massa é uma massa que facilmente se pode adaptar a qualquer circunstância. Uma massa muito leve e que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. A propósito de massa, ó menina, para não estar aqui já o englopozinho com os carcanhões para a gente? Isso, caracóis, querida, caracóis. É a receita dos caracóis para a gente, não era isso que queria dizer? Ela é muito querida, é muito amorosa, é muito gira. Portanto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da receita. Escrevam-me, dicam-me qualquer coisa, se me virem na rua. Porque eu adoro o povo, adoro vossos todos. E, sei lá... 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 Tony, meu nome é Tony Silva. Tony Silva. E, quem é é Tony Silva? E, sei lá... E, sei lá... E, sei lá... Meu querido público, foi com uma grande emoção que eu pude aceitar o convite deste tal canal Para voltar a estar com vocês Mais uma vez E devo dizer que foi difícil por causa de problemas de cansei Tive o mesmo problema do Sul Iglesias e do Peter Toss E mais felizmente consegui desbloquear a situação Como sou muito amigo do Suárez Para pagar em Xendros 15 dias de férias em Afarros Com direita pequena almoço Não, não é nem estou nem filha Sou grande criador É toda música rock E não sou E não sou Queridos amigos, my dear friend, desculpem se eu falar de vez em quando inglês, mas tive muito tempo agora a viver na América E é natural que tenha vindo porque vão começar as presidenciais E eu acho que não é só na América que o artista deve ser presidente da república Portanto, se quiserem começar a pensar em mim, fazem favor Fazem favor O nosso convidado O nosso convidado desta noite Para vocês em casa e para vocês aqui também nos estúdios do tal canal Vai ser uma figura que nasceu praticamente comigo Um seguidor do meu estilo, do meu feedback Mas odeio meu feedback Portanto, este é estrangeiro Um rapaz muito simpático que se chama Sergio Godinho Então, Sergio, estás mais Godinho Como é que isso foi? Isso foi a consequência de uma viagem que eu fiz recentemente à Itália Itália, adoro Itália Os seus lagos, os seus caminhos Os caminhos de Itália, toda aquela avenida que atravessa a Itália Avenida de Roma Ah, de Roma Que boa piada, Godinho Diz-me uma coisa, gostas de viajar? Muito Eu adoro viajar, gostava de conhecer, sei lá, o Brasil Conheces o Brasil? Conheço por fora e por dentro E por dentro? Conheces por dentro? Quantos dias é que conheceste o Brasil por dentro? 33 É, que simpaticos não fará? Olha, e é difícil conseguir assim uma excursão guiada de 33 dias? Não, é muito fácil, inclusamente se quisesse eu posso explicar como é que as coisas se passam ao nível de escoltas, excursões guiadas e outro Eu agradeço-te Ah, é, adoro, adoro Está, está bem Oh, Godinho, o que é que vamos ouvir hoje de ti? Olha, é uma canção que se chama Não te deixes assim vestir Que lindo nome E além disso, eu acho que é uma canção que estarem contigo porque eu acho que com estas roupitas não vais a lado nenhum Nós os artistas de variedades temos de ter mais Escuta, Tony Eu vim vestido assim de propósito porque achei que seria indigno da minha parte competir com um artista como tu E que melhor seria vir na simplicidade o externo Pantalones vaqueros Obrigado, é muito gentil, muito gentil Vamos ouvir a tua cantiga, Sergio Vamos e só espero que eu possa estar à altura Vai estar porque o teu talento não tem tamanho Ai, Portugal Dar-te conselhos é bem pouco original Se realmente não quiseres querer-te mal Olha para ti, oh, Portugal Não te deixes assim vestir Ai, Portugal Dar-te conselhos é bem pouco original Mas se realmente não quiseres querer-te mal Olha para ti, oh, Portugal Não te deixes assim vestir O meu país Foi outro dia, oh, foi a te encomendar Olha-te as normas para o mundo sem que esbarcar E se dizer-se ilugiar-te bem, que chique, que beleza Para falar com fraqueza parece outra conversão Mas há coletores que são de forças Para mais que digam não se Não te deixes assim vestir Mas há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir Mas há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir E não te deixes assim vestir Ai, Portugal Dar-te conselhos é bem pouco original Se realmente não quiseres querer-te mal Olha para ti, oh, Portugal Não te deixes assim vestir O meu país O alfaiate responde Venha cá Quero saber com que linhas se cruzará O fato do feio que farás A sensação das redondezas Bem que eu não tenha certeza Que seja de ilugiar Porque há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir E não te deixes assim vestir Ai, Portugal Dar-te conselhos é bem pouco original Mas se realmente não quiseres querer-te mal Olha para ti, oh, Portugal Não te deixes assim vestir Ai, Portugal Dar-te conselhos é bem pouco original Se realmente não quiseres querer-te mal Olha para ti, oh, Portugal Não te deixes assim vestir O meu país Outra lozana fraculou bem paletó Se arrebentam-me as costuras é só Que o fato que ela atrizabal Não é necessariamente Aquele que no presente nos fará soltar um ódio Porque há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir Porque há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir Porque há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir Porque há coletores que são de forças Por mais que digam não se Não te deixes assim vestir Foi maravilhoso O Sergi realmente espantou Sergi, vou cantar uma música De homenagem a ti Não vou rapazes Rapazes? Uma música que tu me roubaste Que é que se chama Com uma ligeira centelha nas pupilas Comparido de enganações Dizes bem Uma homenagem ao nosso exercito Podês ir Maestro, vamos a isto Dedicado a ti inteiramente Com um brilhoso nos olhos E a saia rodada Escancar hasta a porta do bar Trazias o cabelo aos hombros Paseando de cá para lá Como as ondas do mar Conheço tão bem esses olhos E nunca me engano O que que aconteceu de isla É que hoje fiz um amigo E a coisa mais preciosa No mundo não há É que hoje fiz um amigo E a coisa mais preciosa No mundo não há E o que que foi que lhe disse? O que que foi que lhe disse? É que foi que lhe disse? Hoje sou uma boca Sou uma boca Hoje sou uma boca Hoje sou uma boca Hoje sou uma boca Mas já station mais um bocadinho Esta Joy alho fica louco Hoje sou uma tanto Hoje sou uma Hoje sou uma voz Por tanto, hoje sou uma boca Anrique Mas Não é o que foi que lhe disse? Com um brilhoso nos olhos Metemos o carro, muito à frente, à frente dos bois Ou seja, fizemos promessas, trocamos retratos Traçamos projetos a dois Trocamos de roupa, trocamos de corpo Trocamos de beijos, tão bom, tão bom Com um periozinho nos olhos, tocamos guitarras Pelo menos a jogar pro Sol E com um periozinho nos olhos, tocamos guitarras Pelo menos a jogar pro Sol E o que foi que ela disse O que foi que ela disse Hoje sou de napou 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 Hoje sou-me tanto, 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 hoje sou-me tanto. Amém. 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 Então, não se esqueça que é condessa da França e, como tal, não se justifica que não saiba falar francês. Ora, senhorito, você tem cada uma. Se reparar bem, os duques de Bragança também não sabem falar português. Na verdade, mas não é uma senhora da sua tempera que vai desistir com tamanha facilidade, pois não? Nunca? Eu posso lá atrair os desígnios da minha costela napoleónica. Nunca. Muito bem. Retomemos, então, a nossa lição. Repita comigo. Comigo? Não, senhora condessa, não, não. Não se trata de repetir o comigo, mas sim de repetir o que eu disser. Vamos lá, então. O que eu disser? Vamos lá, então. Eu acho melhor passarmos a algumas noções do vocabulário corrente. Que doloroso ser condessa da França. Verdadeiramente doloroso. Nomes, nomes de animais, pode ser? Ótimo, Smith. Os nomes de animais em francês são um schramme. Verdadeiramente um schramme. Cão. Si. Hein? 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 Gato. Chate. Chá. Chá, senhora condessa. Chá, chá. Senhora, já no Smith pediu-me chá? Eu? Não. Quero eu um, Marilu, de camomila. Estou arrasada dos nervos. Ai, estas aulas arrasam-me completamente. Com certeza, senhora dona condense. Vou já preparar o chá da senhora dona condense. E o senhor John Smith? Seja alguma coisa? Eu? Olha, talvez um long drink. Long que? Long drink, rapariga, que disparate. Parece que é surda. Long drink. É francês. 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 O senhor John Smith sabe perfeitamente que eu não sei falar francês. Não sei. Oh! Eu sou uma rapariga. Eu, de cima. Deixe-se lá, Marilu. Deixe-se lá. Traga-me apenas um copo de água. Aparce. Chá. 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 Vá em São Blumen. Vá em São Caute. Só você pode compreender o amor que eu tenho por você. Oh, Fabricius. Fabricius, eu também o amo. Mas pode entrar algum cliente, Fabricius. Cliente? Cliente? Você está a brincar comigo? Você sabe a quantidade de tempo que nós não temos clientes. A nossa mercadoria se está a amontoar. E a nossa secção de stocks se está tornando obsoleta. Oh, Fabricius, tu não te irrites. Olhe o teu coração. O meu coração te pertence, gracieta. Oh, mas oh, Fabricius. Tens andada tão estranha ultimamente. Fabricius! Fabricius, tu é que andas exaltado. Pode entrar a tua tia. Tens razão. A nossa tia não pode saber da nossa casa. Caso contrário. Caso contrário, minha querida. Temos o direito à herança. Oh, 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 Fabricius. Mas é verdade que ela tem assim tanto. Se ela... se ela tem tanto? Tanto é pouco. É pouco. Como pensa você que eu montei a você tudo o que eu montei a você? Olha que realmente, vendo bem, tens razão, tens. Olha que tu montastes-me o apartamento. Tu montastes-me a capulista. Tu montastes-me... Onde está? Silêncio. Vem alguém. Olá, Mãezinha. Olá, minha filha. Olá, Sr. Smith. Como passou? Olá, amiga Silinha. Oi, a Silinha é a luz desta casa. É muito gentil, Sr. Smith. Casa, Sr. Smith. Ora, é essa mansão. Mansão e honrosa. Mansão, Sra. Condessa. E honrosa. E honrosa, claro. Mãezinha, telefonou a Dona Maria do Céu. Ai, outra vez, essa chata. Mas o que é que ela quer, afinal? Não faço ideia. Disse apenas que tinha muita urgência em falar com a Mãezinha e que passava por cá mais tarde. Então que passe. Dirilhei das boas. Sim, que eu bem sei o que ela quer cada mansão. Mas se pensa que leva a melhor, está muito enganada. Verdadeiramente enganada. Então, Sra. Condessa, Sra. Condessa, não vale a pena perturbar-se. Agora, o que é importante é continuarmos a nossa lição de francês. O Sr. Simite tem razão, Mãezinha. Por que é que se há de estar a preocupar com a Dona Maria do Céu? Ela, no fundo, só pretende desfrutar a nossa companhia. Como as suas palavras são sábias, mina Silinha. Companhia que ela, afinal, já desfrutou no seu meio. E que agora já não desfruta. Desfruta e diz muito bem. Que eu bem havia outro dia, no pomar, com o Inácio, a mexer na fruta, a fazer olhinhos. Na fruta? Olhinhos! Detesto suas intimidades com esta empregadeca, ouviu? Intimidades? Só intimidades. E, além disso, sabe perfeitamente que eu só amo você. Espero bem que sim. Você sabe que nada, mesmo nada, poderá interferir em nossos planos. Nada, minha querida, nada. Agora, me beije. Me beije. Prove o seu amor. E ela? Você acha que ela não desconfia de nada? Nem sequer duvida que eu seja sua tia? Se ela acredita ou não que você é minha tia, isso eu não sei. Agora que ela acredita que eu sou seu sobrinho, só acredita. Ah, seu tonto! Como eu o amo! Como eu adoro! O seu espírito germânico e malvado! Me excita como jamais algo me excitou. A propósito, não era hoje que você tinha planeado liquidar aquela mulher? Acho que ela pode ouvir-nos. Claro que tem um plano para hoje. Muito bem. Sabe que nós precisamos matar aquela mulher quanto antes? Toda a nossa organização está em perigo. Precisamos recuperar aquele diário e rápido. Adeus, meu Fabrícios querido. Adeus. Aguardo notícias minhas. Aguardo notícias minhas. Bom, vamos lá então, senhora Condensa. Passarinhos. Petit oiso. Não, não, não. Petito oiso. Petito oiso. Basta vir o chá, senhora Condensa. Sirva. Petita. Petito oiso. 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 Esquece, esquece. O alho. Lá-pi. Pan. Pin. Lá. Lá. Pin. Pan. Pan. Lá. Pin. Galo. Goqui. Galo. Coque. Galo. Coque. Coque. Mãe te... Pronto, pronto, pronto. Não sei, portanto, se isto seca, não vale a pena chorar. Que estúpida, que incompetente. Não tenho sorte nenhuma com a cria d'Archa. Eu já tinha que lhe desculpa, senhora John Smith, era dona Condensa. Não me chamo Condensa, que não põe intensa. Oh, pronto, está aqui, está aqui atrás. Estás aqui atrás, eu vou para as tássicas. O Mário lhe está aqui atrás. Pronto, pronto. Saia, imediatamente! Saia! Marilu! Diga ao Inácio para vir cá imediatamente. Senhora Condessa, se me dá licença, eu vou mudar de calças. A tua tia deve realmente gostar muito de ti. Basta ver o carinho e o enlevo com que te trata. Gracieta, a minha tia é como se fosse minha segunda mãe. E você sabe como é bom termos uma segunda mãe? Ou até mesmo uma terceira ou uma quarta. E uma quinta. Uma quinta também devemos ter assim que a herança dela vier parar as nossas mãos. Ai, para quando é isso, oh Fabriciozinho. Ai, eu até cheguei a devidar de ti. Fabricius, se tu me amasses tanto como dizes amar-me, até já tinhas dado cá a vela. Só para me fazeres feliz, Fabricius. Tenho calma, tenho calma. Tudo vai ser devido ao tempo, meu bombom. Oh Fabricius, tu não leves a mal, mas eu tenho ciúmes da tua tia. Ai, quando ela se me põe com aquelas coisas, o meu sobrinho isto, o meu sobrinho aquilo... Ai, todo eu tremo como se fosse de gelatina. Minha gelatina. Dá licença. Ai, a você, Inácio. Por que demorou tanto tempo? Estás muito agressivo, ó Condensa. Sabes muito bem que fui pôr o carro a mudar de óleo. Óbvio, fala mais baixo. Podem ouvir-nos. Chamei-te porque tenho uma coisa muito importante a dizer-te. Ai, 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 ai. Quero ver que temos caso. Sabes muitíssimo bem que me irritam as coisas importantes. Do que eu gosto é tricofagem. Fala-te. Se algum respeito sentes ainda por mim, eu imploro-te, Inácio, não me tortures. Sabes bem que nunca poderei resistir aos teus boçais caprichos. Mas imploro-te, faz-me acreditar que ao menos nutres por mim uma réstia de respeito. Ah, tudo isso é muito engraçado. Quando me procuras num celeiro, na horta, ou no jardim, para que te satisfaça os teus desejos, que, digam-se de passagem, não são menos boçais do que os meus, não me vens com estas conversinhas de realeza. Celinha, então, como vão as minhas bugavilhas, Inácio? Bem, vão indo bem, senhora condensa. Olá, Inácio. Olá, menina. A mãezinha viu a Mari Lu. Filha, não me interrompa agora. Veja na cozinha. Eu peço-lhe imensa desculpa de me meter no assunto. Meta-se, meta-se. Mas eu creio que a vi sair. Julgo até que foi para os lados da capelista. Então, se a vir, diga-lhe para ir ter comigo ao escritório, que eu tenho um serviço para ela fazer. Com certeza, menina, com certeza. Não, menina. O que é isso? 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 O que é isso?